Meu queridíssimo Cadu de Curitiba. Fala tio Chico, beleza? Cadu aqui de Curitiba. Eu estou dando uma olhada nas atualizações da Yamaha, né? Que tem tanto a Crosser quanto a Fazer FZ15, né? Ela tem um painel idêntico, só que é mais completo do que a Fazer e a Lander. Tem indicador de marcha e tudo mais. Mas você acredita que a Yamaha, até por uma questão de economia de componentes, faça um novo facelift, tanto no painel da Lander quanto na FZ25, na Fazer 250, para ter até uma economia de componentes ali e acabar se utilizando o mesmo painel? Sim, acredito que sim. Pode ser que se utilize o mesmo painel, como é feito, né? A Lander e a Fazer utilizem o mesmo painel. E a gente tem que lembrar que o mundo ainda sofre com a escassez de semicondutores. Isso está afetando toda a indústria. A gente esqueceu disso. Então, muito provavelmente, algumas modificações não foram feitas exatamente pela escassez de semicondutores. A gente precisa lembrar que a Yamaha, ela foi uma das empresas de moto que mais sofreu na sua cadeia produtiva. Ela teve pelo menos aí duas ou três paralisações e durante o primeiro semestre desse ano, ela teve uma redução de produção das suas motos. Uma redução de produção das principais motos, que só terminou, se não me engano, em julho. Então, teve um impacto em todo o primeiro semestre. E aí tem trouxa falando, ah, agora sucesso de vendas da Lander. Gente, não é sucesso de vendas. É demanda reprimida. Não tem sucesso de vendas. Não tem nenhum sucesso de vendas. É demanda reprimida. Está entregando o que precisava ter entregue lá no primeiro semestre todo. E ainda assim, baixa. Baixa a quantidade. Baixa a quantidade. Era para estar vendendo aí seis mil motos, cinco mil motos. E não vendeu tudo isso. Não vendeu nem... Vendeu três mil. Então, para ser um sucesso de vendas, era para compensar a demanda do primeiro semestre. E ainda vender mais por esse semestre. Então, era para bater cinco, seis mil vendas. E não bateu isso. Então, não tem nada de sucesso de vendas. Então, a Yamaha, ela sofre com a sua cadeia produtiva. Seus fornecedores, com semicondutores. E, repito, acho que podemos ter novidades no ano que vem. Ou não. Por quê? Esse recall do tanque de combustível da Lander gerou um impacto financeiro grande na Yamaha Brasil. São mais de 70 mil unidades que deverão ter o tanque de combustível trocado. Faz a conta aí de quanto é custo um tanque de combustível. Tudo é custo, galera. Esse dinheiro não vem do nada. Eles não fazem, não tem uma varinha de condão para aparecer um tanque, assim. É aço. É metal. Então, isso aí vai surgir de um valor, entendeu? São 70 mil unidades. Então, isso gerou impacto, provavelmente, nas decisões de mudança de design, né? Que é o facelift. E atualizações na Lander e que, por consequência, podem influenciar a Fazer 250. É ruim, tio Chico? Isso é incompetência da Yamaha? Não. Não acho. Não acho que foi assim. Ah, a Yamaha é incompetente. Não. A gente não sabe o que aconteceu lá na cadeia produtiva deles, na cadeia de fornecedores. E eu vejo a Yamaha como uma empresa muito cautelosa. Bom, se der o BO no tanque, por que a gente vai mudar a produção para depois da Zerda a gente ter que parar tudo de novo? Então, pensem comigo. Uma empresa realmente que tem um nome a zelar e uma reputação e uma empresa conservadora como a Yamaha, assim como a Honda também, na sua linha de produção, não vai simplesmente mudar, fazer um facelift numa moto, sendo que tem 70 mil unidades para trocar o tanque. E ainda mais com essa deficiência de semicondutores. Então, eu como analista, como crítico de motos, eu vi isso como um freio de arrumação. Uma sensatez da Yamaha. Para uns, é frustrante, eu sei. Poxa, mais um ano com a Lander, do jeito que está. Mas, poxa, a moto é boa. A moto não é ruim. Tá? Ah, mas tem o problema do retentor de bengala que está vazando. Pô, eles botaram agora o guarda-pó, que é a sanfoninha. Vamos ver se resolve? Bora. Ainda acho que é um paliativo. Mas vamos ver se resolve? Pô, se resolver, show de bola. Pô, mas vamos aguardar. Que o painel é uma bosta, ó. Uma bosta. É. Tá? O da Fazer e o da Lander. Precisa melhorar? Precisa. Mas, pô, tá. E vai tirar os semicondutores de onde? Não tem. Não tem como. Não dá. A gente vê a Royal aí. Não tem mais o Tripper na Meteora 350. Não tem mais. É um acessório. É vendido como acessório agora. A Índia não fabrica mais de série na Meteora. Por causa dos semicondutores. Então, vamos pensar. Existe uma crise global. Não estou passando pano. Vocês sabem que eu não passo pano para empresa nenhuma. Nem patrocinador meu. Mas a minha função aqui também é conscientizá-los. Tanto para as cagadas que a indústria faz. Mas também para a dificuldade que a indústria tem. A gente poder entender um pouco mais. Cobrar, exigir o que deve ser exigido. Mas também ter a compreensão. E entender o porquê das coisas. E essa aqui é uma singela homenagem. E agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo. Quiser se tornar um membro ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro. Toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado.